Zé pro vinho fala, fala, fala Nunca deu nada, fô maloqueiro Hoje nós nada, nós azulada Conta contando, fecha puteiro De carenada, cama e cavala Sorriso atlante De batom vermelho, é negro enchuada Joga na cara, essa bandida tirou sossego Ela me viu de lá, lá no baile da 17 Em cima da mil e do cá, já tava amanhecendo Joguei na cara, tio dois com a lente red Essas putas tá jogando e tá rendendo Na cintura pra segurança, cheiro que Deixou posição, creme, não se viu pagar de crime E a caminhada for de Zé pro vinho Vai tomar um salve pra ficar de exemplo Eu tô no baile de canto E a piranha tá olhando Eu tô no baile de canto E a piranha tá olhando Eu tô no baile de canto E a piranha tá olhando Calma aí, gatona, dá uma segurada Cê tá acelerada, então pisa no freio Tô com meus parceiros de cantinho na quebrada Tirando uma distração, observando o movimento Tá ligado, apesar de ser bandido Não sou de dar perdido Só saio pra dar uns trago e jogar bola Baile no fim de semana, desfrutando da dose Domingo, santão na tela e na resenha é só marola Nós é postura sem dar falha E se roubar a minha brisa, não tem posto de cunhada Eu tô sem tempo pra surtada Se não parar eu vou mandar, cê manda a mancha Então se liga na conduta Não dá de maluca pra não chorar Vem do outro, tá na garupa De quebra vai ficar pousando Vendeu de cantinho, de lalá E camisa do Santos Eu tô no baile de cantor Boné da lalá, camisa do Santos Eu tô no baile de cantor E elas tão me olhando Eu tô no baile de cantor Boné da lalá, camisa do Santos Eu tô no baile de cantor E as piranha tão olhando Pesado de ouro, as piranha enlouquece Criado STM, conhecido como chefe Vários deram risada do sonho dos moleque E hoje vem na bota, tá pedindo até selfie Tranquilão, mó chavão O brilho dos cordão E a minha coroinha tá morando na mansão A vida é de patrão, eu vou no meu peão Eu já sofri demais e hoje é só curtição Eu tô no baile de cantor Boné da lalá, as piranha vem jogando Eu tô no baile de cantor E tão tudo me olhando E aí, Guim Funk Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma E aí, Guim Funk Insano E aí, Guim Funk Insano E aí, Guim Funk Insano